Um casal em crise, nem se tocam mais O quarto virou dormitório, não tem mais cenas de tempo atrás Desejo e amor transbordando, hoje é cada um pro seu canto E pra gente se entender, rolei o plano Se não quiser ouvir a minha voz, tá resolvido, eu fico mudo Se enjoar dos meus perfumes, não tem problema, eu troco tudo Se minha presença é o que te incomoda, desapareço até sentir saudades Mas viver sem nosso amor de antes, prefiro que me mate Um casal em crise, nem se tocam mais O quarto virou dormitório, não tem mais cenas de tempo atrás Desejo e amor transbordando, hoje é cada um pro seu canto E pra gente se entender, rolei o plano Se não quiser ouvir a minha voz, tá resolvido, eu fico mudo Se enjoar dos meus perfumes, não tem problema, eu troco tudo Se minha presença é o que te incomoda, desapareço até sentir saudades Mas viver sem nosso amor de antes, prefiro que me mate Se não quiser ouvir a minha voz, tá resolvido, eu fico mudo Se enjoar dos meus perfumes, não tem problema, eu troco tudo Se minha presença é o que te incomoda, desapareço até sentir saudades Mas viver sem nosso amor de antes, prefiro que me mate Se não quiser ouvir a minha voz, tá resolvido, eu fico mudo Se enjoar dos meus perfumes, não tem problema, eu troco tudo Se minha presença é o que te incomoda, desapareço até sentir saudades Mas viver sem nosso amor de antes, prefiro que me mate